E aquela hora que você perguntou meu nome, eu já sabia que era você. Sentiu meu coração palpitando, ele chegou a arder. Eu acho que a gente foi feito um pro outro, oficial Luna. Quer sair comigo? Acabou? Valeu, viu? É tudo seu, Nua. O que que você falou? Ela não escutou. Nossa. Repete, por favor. Repete, por favor. Vai, Churupita, vai. O ninja, ele veio falando de você todos os dias. Não, ele não vai repetir. É, todos os dias ele pegava e me contava sobre você, Luna. Ai, que... Ela combina muito com você, vocês são feitos um pro outro. E aí eu sempre tive ansiedade de te conhecer. E depois que você falou meu nome... Quem que é você? É o Toddyn? Eu já sabia que era você, Luna. E meu coração palpitou tanto e... Chega, tomei duas pontadas no peito, assim. E eu vi que a gente foi feito um pro outro. Luna, quer sair comigo? Pô, velho, consegue repetir? Mandou pro Vitor, legal. Eu também não escutei. Você quer sair comigo? Sim. É isso que eu... Mas eu não saio de serviço, não. É muito trabalho. Pode ser em serviço mesmo. Ué, então se você puder sair... Você saiu de serviço ou não? Não, não. Você é louco? Não, lógico que não, né? Tá louco? Tá, a gente pode... Então pelo menos sair por mensagem? Não, eu não meteu. Como que sai por mensagem, cara? Passa seu número pra ele, Luna. Meu número é confidenciado à polícia, entendeu? A gente pode falar pelo Metropeak. Não, então quer dizer que se eu não fosse confidenciado à polícia ia passar ou não? Ah, tu passaria? Não, mano. Não, mano. Cala a boca, ô... Ô, ô... Eu sei engaguejar, Luna. Eu sei engaguejar que você já tá nervosa já. Maverick, Maverick, Maverick. Vou chamar ele de cascão, cala a boca. Ô, Luna, ô, Luna, deixa eu te falar uma coisa, Luna. Fala. O cara, ele tomou uma facada por você, se declarou pra você, e você simplesmente... Simplesmente tá deixando ele triste, sozinho, isolado, sem ninguém. Ele tá quase chorando. Esse cara é a cara do golpe aí, velho. Calma aí, calma aí. É a cara do golpe. Deixa eu explicar, galera. Deixa eu explicar. É o seguinte... Não chora, Mr. Todd, não chora. Não chora. Ela prefere Nescal, cara. Já te falei. Não chora, Mr. Todd. Fala aí, ô, Luna. Olha o que acontece, mano. Tipo assim, é muito trabalho, entendeu? Aí é complicado essas coisas. Tá. Se não fosse muito trabalho, ou... Você é casada, Luna? Ou Maverick? Não, eu sou casada, não. É namora? Não, ninguém me pediu em namoro, não. Ele tá te pedindo agora. Quer namorar comigo? Mas pera aí. Calma aí, calma aí. Quer namorar comigo, Luna? Você acabou de me conhecer. Você quer casar com alguém? Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim. A última vez que alguém chegou lá no DP falando que me observava há três semanas me vivendo namoro, ela botou fogo na DP, entendeu? Eu tô preocupado. Eu não te observo há três semanas. É. Ele não faz... Há três anos só. Tá. Agora fala quem é você que eu quero saber tudo sobre você. Eu vou te investigar até a sua morte. Tira a arma da minha cara. Tira a arma da cara dele. Isso não é a cara dele, isso é a cabeça dele. A cara é a paz de trás, isso é a Luca, tá vendo? Oi. E aí, o que você acha da gente conversar por mensagens? Tá dando prioridade, tá dando prioridade. Tá dando prioridade. Calma, Luna. Calma, calma, calma. Nossa, nossa, prioridade, verdade. Calma, Luna. Com certeza está tendo prioridade. Luna. O Peter já entende tudo aqui. Nossa. Prioridade. O que aconteceu, meu senhor? O Peter, ela quer, mas ela se pá estar se envolvendo com algum daqueles dois, entendeu? Sim, eu acho que é o de cabelo rosa. Que ele ficou bem com o ciumentinho. É, ele ficou todo ciumento. E ela quer, eu tenho certeza que ela quer. Você viu como ela agiu, o Churupita? Eu acho que você viu. Ela estava meio travada, porque ele não parava de falar no ouvido dela. Ele ficava toda hora interrompendo a minha música. Sim, sim. Mano, continua mandando mensagem pra ela. Manda mais uma mensagem. Isso, fala assim, pensa, pensa bem. Fala isso. Pensa bem. Doutora Luna. Que�� pupil tá depois né? Que bonita desafio vale. E não tem nada a pensar. Doutora Luna. Tá agora tem nada a pensar. Sim, eu acho. Eu acho que não é muito revoluways. Então eu acho que não é muito mais e tempting. Eu acho que não é muito gently, cara. E não tem nada a pensar. Eu acho que não é muito bonito, hein. Eu acho que é muito bom. E não é muito bom. einfach �ica para o amor.